oi gente é tudo bem com vocês bem vindo a mais um vídeo estamos aqui ó olha só eu tô nesse sol e protetor solar eu esqueci de botar a gente ó o dia tá maravilhoso lindo eu vim aqui no mercado comprar um negocinhos na verdade tá ruim na verdade vim procurar aquele creme de leite presidente e é porque achei muito bom e gravar também é porque vocês pedem tanto que passei estava nos comentários né e um dos dois tipos de vídeo mais pedido por vocês é dar aquela idade no mercado não tem mais no mercado só quem sabe o que é eu tô sempre no mercado esses dias ontem meio postei um vídeo no mercado é que eu tenho que botar o título dario no mercado porque as vezes nem sabe que eu tô no mercado bota o título nada a ver vocês nem sabem mas se eu tô no mercado quase todo dia minha segunda casa inclusive o último vídeo que eu fiz sobre no mercado agora foi surto de mercado pegou esse daqui ó esse daqui pra né hoje eu não tô mais usando esse aqui não sabe se esse coisinha 66 rolom parei de usar que minha camisa está tudo destruída a gente não durar nem seis meses minhas camisas sério em dois três meses já tá tudo duro aqui embaixo onde né onde passa o rolom então assim vou usar só isso aqui agora volta na promoção ó bora levar ou de me como fala ou de spice vou levar a gente a promoção 9 90 vou levar ó só chegamos gente aí tá aqui ele tá continua continua barato gente continua barato vou pegar eu vou pegar um a inclusive eu tinha vindo aqui antes e tinha um molho branco dele eu quero achar esse molho branco para fazer o macarrão um feito com sinalfredo cadê acho que aqui não tem aqui gente ele aquele aqui ó molho branco não presidente olha o preço 1 99 tem um branco tem 14 queijos vou levar pra gente fazer um feito de sinal frito vou levar todo pra fazer gente eu fiquei alucinado por aquele brownie de pobre que eu fiz que nem é de pobre assim porque você quiser chocolate gente eu tô alucinado até agora eu quero fazer outro eu juro pra vocês eu comi aquele com tanta vontade com tanta força com tanto com tanta tênura usei 300 gramas de chocolate problema que não vai não vai dar pra gente ó cadê não tem gente vai 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 ficar bem caro ó o chocolate agora tá 90 gramas só mas eu vou pegar 3 horas 9 anos a não ser que a gente leve isso daqui ó aqui gente eu não sei fazer o brownie com chocolate em pó só que fazer só sei fazer com o chocolate normal vou ter que aprender o chocolate assim porque é bem mais barato 7 reais também não e um pote tal que a gente aqui é o negócio que eu sempre achei tão bonito sabe a caixa o nome ó eu acho lindo mas eu compro isso aqui dura cinco seis meses na minha casa eu não como eu não como deixo lá acho bonito mas não dá à vontade até porque é com leite né eu não gosto de leite não gente eu não gosto não sou muito fã de leite não olha que legal esse é um saco enorme também ó de um quilo todo dia ó de cereal presteu não pensei que fosse o é não pensei que fosse o ó não parece o escubidu ó vou pegar aqui o gengibre porque gente eu tô com a minha garganta arranhando todo dia entende todo dia de noite ficava coçando aí eu tomava esse daqui é que antigamente eu tomava o tetroaciclina só que lá em santo andré né eles vendiam pra mim sem receita aqui não vendem então minha garganta inflama fica uma semana sabe coçando antigamente só tomou remédio não um comprimido pra onde fala bom agora não tem mais não pegar aqui hoje em dia pra ver se né que tá bom gente olha que maçã bonita não parece que mais maçã lá da branca de neve que a mulher come e morre ó bonita em importada 11,50 o quilo é bonita será que já é sem cor tá vendo a diferença bom gente por hoje né é isso da área no mercado falei pra vocês estão sempre gravando aqui é que né eu tenho que botar no título da área no mercado seu povo não percebe que eu vim aqui eu boto um título nada a ver mas bom comprei que eu tinha de comprar aí agora vou comprar um picolé gente minha garganta tá meio ruim mas não quero nem saber vou tomar um picolézão sempre assim ó depois que ó tá vendo ó dois gente dois ônibus perdi dois ônibus é sempre assim quando eu tô saindo no mercado passa dois ônibus de uma vez sempre assim agora ó nem um ônibus vou ter que ficar esperando aqui no sol ó sinceramente vou tomar picolé não vai que minha garganta inflama de vez aí eu vou lá no médico eles botam bezentacil ai não gente quero não já que eu gosto de bezentacil não quero não quero não cala a boca bom agora vim aqui nesse nessa lojinha de R$19,99 só para comprar esse daqui ó esse sal de escândalo assim é muito bom é muito bom ó é um amendoim com casquinha ó o babacuque dois e cinquenta ó esse aqui é muito ruim esse aqui Felipe aqui é esse aqui é ruim Oi gente estamos aqui em casa já ó é que tá falando ó olha o negócio comprei eu falei né eu comprei gente vamos provar vamos provar é eu tinha falado na live né sobre a existência deixa eu ver aqui ó eu tinha falado na live sobre a existência desse negócio aqui ó é uma cerveja sem álcool qual o sentido de uma cerveja sem álcool porque se é uma cerveja sem álcool não é uma bebida alcoólica então se não é uma bebida alcoólica por que você beberia uma cerveja sem álcool será que tem gosto de água tônica ou então de Schweppes algo assim ó ela é zero álcool então não é uma bebida alcoólica aqui ó será que ela é gente eu tô curioso quero provar a sabe o gosto que é para ir para receita essa aqui é uma cerveja para receita ou não será que não mas bom mais importante eu comprei aqui gente ó temos quatro tá vendo ó molho branco quatro queijos molho branco e creme de leite ó presidente vou usar para fazer agora um feito tine alfredo com esses dois aqui ó esses dois aqui vamos fazer um feito tine alfredo agora a gente está pronto aqui ó o nosso feito tine feito tine é um macarrão gente o negócio molho se chama alfredo olha só feito tine alfredo macarrão com molho só que assim se daqui é um molho branco olha pra ver é um molho branco esse de caixinha que já vem pronto geralmente eu não sei eu não sei eu posso falar nada porque eu o que eu provei esses de caixinha esses molhos brancos eles eram muito ruins não era ruim é que ele não tinha muito sabor entende é um negócio com sei lá com sal você não sabe o que é então pode ser que isso aqui seja diferente seja diferente ó vou colocar ele já vem pronto só colocar direto assim sabe ó gente é uma cor bonita o cheiro cheiro de nada já esperava não peraí é um cheiro bom é o cheiro de leite deixa eu ver é né tem que ter cheiro de leite porque é coisa de leite mas não tem queijo a nossa que ele queijo ou nem isso aqui não tem queijo não é bonito hein gente eu gostei eu gostei aqui do lado tem um frango ó uma panela maravilhosa tem um frango olha só um feito tine com frango deixa eu dar a primeira provada aqui peraí calma calma não dá para sentir não tá para sentir nada ele é bem cremoso não pode sentir não lembre cremoso e é muito gostoso e o pior é que eu gosto de molho branco com pimentão , pimenta , com cebola com alho Esse aqui não tem nada, é aquele molho branco Natural mesmo Pra quem não gosta, pra quem fala mal Ai, molho branco não vai, não vai nada Esse aqui, realmente, esse aqui não vai nada Gente, só sabor de leite Sabor de leite É, sabor de leite E é isso, mais nada Já aquele quatro queijo, hein Quero passar uma lasanha com ele Aquele outro lado de quatro queijo Uma lasanha com molho Não, uma lasanha com massa de pastel Vai ficar muito bom Então, gente, ó Voltando naquele assunto que eu tava falando no mercado, né De que as pessoas tão com saudade Isso aqui, isso aqui, é um conteúdo que eu faço Ou tudo, parei Gente, eu falo mais pra vocês É isso, tipo, não é isso Aí que começa um conteúdo E eu enjoo rapidamente dele Ou então eu perco, como falar Muito conteúdo que eu fazia antes E eu não faço agora Por falta de renda, tipo assim De orçamento Porque eram coisas caras Que hoje em dia eu não posso comprar mais Porque tá caro Entenderam? Quem quiser fazer doação pro nosso fundo do canal Pra quem não sabe o que é o fundo do canal O fundo do canal é uma... É uma... Um orçamento Um budget Que eu tenho pra fazer vídeos Geralmente, antigamente Com 500 reais Eu conseguia fazer vídeo por mês todo 500 Só que gente Fazer receita todo dia Com 500 reais não dá Impossível Vocês sabem Vocês que vão ir mercado Trabalham com... Sabe disso Que é bem caro Então assim Hoje em dia é impossível fazer as mesmas coisas Eu quero provar um negócio Ai, 60 reais Eu vou lá 80 Gente, é bem caro Então assim Eu não tenho aquele dinheiro que eu tinha antes Pra fazer todas essas coisas E é isso Quem quiser doar 1 real 2, 5, 7, 6, o que Lá pro fundo do canal É só mandar o Pix Pro meu e-mail Dei.natureza.gmail.com Vocês doam Atualmente O fundo do canal é 1.500 reais Que a gente tem que usar Um mês todo Um mês todo E as vezes Gente Bate assim, sabe As vezes eu vou vir lá A fatura Eu falo Caramba Eu não saí pra lugar nenhum Eu não fui pra festa Gente, eu não saio pra baladas de lugares Eu não comprei roupa Eu não comprei nada Por que tá tão caro Aí quando eu vou ver É tudo básico de mercado Que tá caro Entendi Por isso que eu tô sempre caçando Coisinha baratinha Pra fazer receita Olha aqui Nos meses, né Acho que no mês de agosto É mês de setembro Outubro Enfim, né Tava tudo meio Sabe Tudo muito bem encaminhado Aqui no canal Fazer muitas coisas Tanto que o mês de setembro Foi um dos melhores Não O mês de setembro Foi o segundo melhor mês Do ano Em setembro Tava tudo bem encaminhado Aí aconteceu uns problemas Né Na minha vida pessoal Umas bagunças E desandou tudo Esse mês Pra quem não sabe Gente Esse mês de novembro Eu não vou ter salário Porque a network Que eu tava, né Eu saí Da network Depois de sete anos Que eu tava na network Saí finalmente E eles simplesmente Cortaram o contrato Que tinha lá De eles pagarem Com antecedência Um mês Com antecedência Então o que eu gerei Em outubro Seria pago em novembro Mas como eu saí Da network Eles não vão pagar Em novembro Só em dezembro Resultado Eu vou passar Esse mês De novembro Inteiro Com zero reais Entende De salário Mas imagina a situação Vocês aí que trabalham Vocês trabalham Vocês tem aluguel Pra pagar Tem um monte de dinheiro Pra pagar Agora imagina Que você trabalhou O mês todo Chega no mês seguinte Na hora de receber E você não recebe Não recebe nada Entenderam? Vocês vão ficar Um mês todo Sem pagar aluguel As contas Tudo vão atrasar É A internet Fatura Tudo Já imaginaram Surto? Bom É isso que eu tô vivendo Nesse momento Agora Nesse mês de novembro Então assim Eu vou ter que Aí eles vão pagar Pra mim A internet Vão pagar Só mês que vem Em dezembro Serão dois Salários Óbvio Mas assim Serão dois Mas eu vou ter que pagar Dois aluguéis As faturas Eu parcelei algumas Vou ter que pagar tudo Né Alguns acordos Que eu tinha Que eu tinha Que eu tenho ainda Que eu tava pagando Eu vou ter que pagar Duas parcelas Então assim Vai ser dois salários Mas vai ser tudo em dobro As coisas Tudo com multa Né Vou ter que pagar A multa por atraso A conta de água e luz Eu não vou pagar Esse mês Só vou pagar Mês que vem Vou atrasar Um mês A conta de água e luz Porque a network Não vai pagar O meu salário Esse mês E acabou Gente O tanto de dinheiro Que eles pegaram aqui Do nosso canal Sem fazer Nada Vocês não tem noção O tanto de dinheiro Que eles fizeram Eles conseguiram Pegar do canal Sem fazer Nada A network Nunca fez Nada Pelo canal Tudo que eu fiz Foi sozinho Entende Aí agora Eles simplesmente vão Deixar sem dinheiro Assim Porque querem Sabe Tanto que pegaram o dinheiro Do canal E agora É isso E eu Eu tinha feito Todo o acordo Lá Por e-mail Eu falei que não queria mais Sair do network Porque eu sabia que isso Acontecer Quando você sai Da network O seu AdSense Ele reseta Então assim Você não ganha nada Do YouTube Durante um mês O certo seria Eles pagarem Mas não vão pagar Isso é vingança Sabe por quê? Sabe porque eu tô saindo Agora vai ficar um mês Eu já negociei Tipo assim Com o dono da casa Então assim Eu vou pagar os dois aluguéis No mês que vem As faturas Eu parcelei todas Mas assim Né Eu vou Vou encher De coisa Porque eu não tenho Um real Vou ter que usar tudo De cartão de crédito Minha mãe pagou Minha internet O tio me emprestou 500 reais Pra eu pagar Pra eu passar Algumas coisas E é isso Lontura Total Então assim Eu tô encaminhando As coisas Né Esse mês Mas que vem Tá tipo assim Tá melhor do que antes Porque eu tava Uma bagunça No mês passado E aos poucos Eu vou né Botar as coisas Tudo em dia Gente É uma coisa por vez Só que Eu pensei Uma coisa Não tem como Me livrar das coisas De forma simples Tudo Tudo que acontece Comigo Sempre envolve Um drama pesado Por trás Entende Eu não consigo Simplesmente Me livrar Assim Sabe Não Eu não consigo Sempre acontece Algo bem Nem Oposto do drama Mas o drama Me percebe É sempre assim Mas bom gente Nosso vídeo Gostado Esse feito tímido Tá incrível Lembrando Doem pro nosso Fundo do canal Pra gente fazer Toda a doação Que vocês der A gente vai ser Pra vídeo Pra conteúdo Aqui Receita Tá Muita coisa É isso Daqui a pouco Eu tô com vocês De novo No próximo vídeo Beijo E até mais Tchau Tchau Tchau